Diretamente é, restante love fuck É um pouquinho, então pega a visão DJ Aladdin, o gênio dos beat Cara, isso aqui as meninas vai pegar Para, bandida, senta e tal E que capoeitra, né? Você joga a rapa, eu só tô a fumar Se não para, não para, não Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses, flores, licores, sabores Com doses, flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce veneno, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando, pamilando a sacada E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e tal E que capoeitana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para Onde tá, senta e tal E que capoeitana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para Liguei em funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, vetrada Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses, flores, licores, sabores Com doses, flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco sou eu Você venera, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Você fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo vivendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Você joga a rabo, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para Bandida, senta e trá E que cabra, eu entrando Você joga a rabo, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para E Se não para, não para, Não para, não para, não para, não para o Sidney E já está Deus, bitch.